Chegou aquele momento, demorou? O que? Eles estão perdendo. Com certeza, tinha que passar. Chegou aquele momento, demorou? Chegou, cadê? Em que você de casa aparece aqui no nosso Bem Na Hora. Sua foto, seu vídeo, seu áudio são muito importantes para todos nós. Mande áudio, mande áudio. Isso, minha senhora, mande áudio. E quem é que vai aparecer hoje, demorou? Uma porção de gente bacana. Uma porção, gostei. É. Ó, tem áudio, que eu sei que você gosta. Tem áudio. Tá bom. Cadê, Rona? Mande áudio, mande áudio. Boa. Mas antes, eu quero mandar aquele beijão especial para a Marisa, lá de Nova Canaã Paulista, minha terrinha, né? É parente? Não. Eu sei que ela está assistindo a gente agora, nesse feriadão. Não é parente. Eu não conheço a Marisa, mas ela é amiga da minha mãe. Ah, bom. Alguma ligação, Tia? Canaã é tudo assim. É. Quando não é parente, é cumpade ou cumpade. A cidade é pequena. É. Tá bom. É verdade. E quando não é cumpade ou cumpade, é conhecido. É conhecido, é vizinho. Boa. É. Gente, ó. Vamos para as fotos. Vamos para as fotos. Eu até me perdi aqui. Olha só quem está vendo a gente nesse feriadão gostoso. O Wendel de Aracatuba. E a gente sabe que a pessoa assiste a gente, Flávio, quando ela vai lá e tira foto na frente da televisão. É mesmo. Olha aí, ó. A gente lá, ó. Olha nós. Olha a Renata. Olha lá. Que bonito, né? A gente ficou muito lá também. Gostei. Da onde que o Wendel é? De Aracatuba? De Aracatuba. Obrigado pela audiência, Wendel. Abraço, Wendel. Quem também está com a gente aqui hoje é a Domingas de Votuporanga. Olha. Ela me contou que adora assistir o Bem na Hora. Um beijo para você, maravilhosa. E para todo mundo de Votuporanga, né? Para todo mundo de Votuporanga. Um beijo para o pessoal de Votuporanga que está assistindo a gente hoje na Sexta-feira Santa. O Flávio, olha só o Daniel de Aracatuba. Ele tem 11 anos. Assiste a gente também. Quem mandou a foto foi a mamãe Luciane. A Lu aproveitou e mandou um áudio. Opa! Vamos ouvir o áudio. Oi, Demorô. Bom dia. Esse é meu filho Daniel. Está pronto para ir para a escola. Você pode estar mandando um beijo para ele? Beijo e já agradeço. Um beijo. Um abraço. Manda um beijo para ele também. Um beijo para você, Gabriel, para todo mundo. A mãe, como é que é o nome da mãe? É Daniel. Ah, é Daniel? Um beijo para o Daniel. Obrigado pela audiência, Lu. E olha, adoramos receber o áudio de vocês. Isso mesmo. Aí o Daniel faz a lição de casa, né? Antes de ir para a escola. Ele assiste bem agora. Está certo, está certo. Olha, a gente termina com a Dona Zenilda de Aracatuba toda, toda, gente. Nessa foto com o neto dela. O neto dela mora na Inglaterra. Chique, né? Dona Zenilda também enviou áudio. Depois eu falo do neto da senhora. Tudo bem, minha querida? Amo o programa. Amo, te amo muito. Amo o teu programa, tá? Beijo. Fica com Deus. Deus te abençoe. Uma semana santa abençoada. Amém, vó. Que bonito. Uma semana santa. Essa é minha vó. Gato o neto dela, né? Eu achei gato. A cara dura você falando isso. Eu achei, Dona Zenilda. Eu não queria falar nada, não, mas eu não poderia ir embora sem falar isso. Um gato o neto da Inglaterra. Não quero falar mais nada. Um beijo pra senhora. A Demorô quer morar em Londres, né? É, eu achei chique. E olha, você também pode participar aqui com a gente enviando o seu material pra gente. Sua foto, seu áudio, seu vídeo. 1899737493 está aparecendo aí na sua tela. E olha, eu achei chique.